Olá Felipe, olá Anderson do programa Circulação, um grande abraço a vocês e a todos os telespectadores do programa Circulação. Chegou o verão, chegou janeiro, chegou a época que passou as festas, comemos demais, abusamos e agora queremos fazer uma desintoxicação. Aqui nas lojas é sempre natural, é o lugar para você vir visitar e conhecer a grande variedade de produtos que estimulam você a ter saúde. Olha, presta atenção nesse detalhe, é você ter saúde, disposição. E hoje eu quero falar de alguns produtos muito legais. Está uma onda, você sabia Felipe, sabia Anderson, que tal uma onda de usar esse tal de hibiscos? É uma planta já conhecida há muitos anos, mas devido a várias pesquisas recentes, para quem quer eliminar excesso de líquido. Sabe que nós temos, algumas pessoas têm um problema de saúde, que é a retenção de líquido no nosso corpo. E aí o que acontece? Dá uma sensação de inchaço muito grande. Principalmente as mulheres sofrem com isso, às vezes pernas inchadas, o rosto fica inchado devido a reter líquido. Você sabia que o hibiscos é uma das plantas incríveis para esse problema de retenção hídrica? Olha, esse produto aqui, para quem não gosta de fazer chá, não quer ter o trabalho de fazer chá, tem aquela questão do sabor. Esse daqui é o belezinha que salva a situação. Ele é em pó e olha aqui, ele é solúvel. Ele vem aqui na linha funcional desse laboratório incrível, que é a Sunflower. Esse produto já vem com sabor frutas vermelhas. Olha que legal. É um produto solúvel. Você só vai diluir ele na água geladinha. É como se fosse um suco solúvel delicioso de hibiscos. Ele é 0% de açúcar. E do mesmo laboratório tem a Sunflower. Olha, esse mesmo laboratório tem o Detox. Gente, faz o seguinte, vem aqui em uma das lojas Sempre Natural, conheça essa variedade de produtos naturais para você ficar em forma e ter saúde. Grande abraço e um beijo.